E aí galerinha, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um vídeo pessoal... Que isso? Calma aí, calma aí, ele me assustou. É queimador, galera. Estamos aqui em mais um vídeo pessoal e dessa vez, hoje seria um vídeo de react, né? Como muitas pessoas sabem, a cada dois vídeos que eu posto no canal, o terceiro vídeo eu faço um react pra dar uma descansada na mente e tudo mais, que é um trabalhão, gravar pra dois canais e editar também. Perco muito tempo editando pra esse canal. Mas hoje eu fiz uma coisa diferente. Eu queria jogar o mapa, o mundo do último Ghast, porém, ele só vai ficar disponível no dia 1º de janeiro, virado do ano, né? Primeiro dia do ano de 2018. Então, eu lembrei que tinha também aqui do Ghast666 e resolvi jogar pra dar uma explorada nesse mapa. Então vai ser um vídeo um pouco diferente, não deve ter tanta edição, vai ser mais uma exploração mesmo, beleza? E caso vocês gostem desse vídeo, deixa bastante likes e bater 3 mil likes, dia 1º agora de janeiro, o dia que lançar. No caso, dia 2 eu devo trazer, não sei. Eu trago o vídeo do mundo do último Ghast, beleza? Então esse mundo aqui a gente vai explorar juntos e uma coisa que eu percebi foi que você ganha experiência por tempo jogado. Então a cada minuto que você tá aqui no servidor, olha lá, você ganha dinheiro e ganha experiência. Eu tô com 270 de dinheiro e nível 3, quase nível 4, beleza? Vamos começar aqui então, galera, peça o seu like mesmo, o seu apoio aí pra eu fazer mais um vídeo lá do mundo do último Ghast. E só uma coisa antes de começar, sobre os desenhos que vocês estão mandando. Galera, muita gente me mandou desenho, já foram mais de 50 desenhos e eu tô salvando na ordem que o pessoal me manda no Twitter. Então se você, se o seu desenho não apareceu ainda, fica tranquilo que vai aparecer, pode ficar tranquilo. Todo desenho que eu mostro, eu coloco numa outra pasta que já foram dos desenhos usados. Então o seu pode demorar um pouquinho, mas vai aparecer, beleza? Porque eu tenho uma fila mesmo, eu tô na ordem que o pessoal mandou, ok? Resolvido? Fica tranquilo que você vai aparecer. Então vamos lá, pessoal, vamos aqui explorar. Esses personagens aqui, eu acho que esses aqui são personagens de todas as histórias que o Oblivious já criou. Porque esse aqui é um fã, né, uma equipe de fãs dele que criou esse minigame. E no caso do mundo do último Ghast também são fãs que estão criando, ó. Que é o Oblivious HD Fan Group, ok? Então esses aqui são personagens de todos os vídeos que o Oblivious... Não sei de todos, mas todos os personagens que estão aqui são de vídeos que o Oblivious já fez, beleza? Não é somente aqui do Ghast666, beleza? Não tem um mundo... Ah, aqui, deve ser aqui do Ghast666, ó. Cada um aqui... É, isso mesmo. Esse aqui é do Ghast666. Então tem de outros historinhas dele também, outros vídeos que ele fez. E esses personagens aqui, ó, que estão com o vermelho... Você desbloqueia comprando aqui, ó, em Characters. Você vem aqui... Aí você, na verdade, tem que vir aqui em Shop, ó. E clica aqui, tá vendo? Eu posso comprar um, por exemplo, em 290. Vamos comprar um, vamos clicar em Spin, vai sortear um personagem. Um desses que estão de vermelho, eu acho, né? O azul. Ah, queria pegar o Good Bob ali. Peguei o Fudzin. Beleza. E aí? Liberei ele. Eu acho que só eu vindo aqui mesmo, ó, eu posso mudar pra ele, ó. Mudou, beleza? Olha aqui ele. Mas todos esses aqui você pode transformar, menos os que estão com o vermelho aqui embaixo, beleza? Os que estão com o vermelho você só atira aqui no Spin, beleza? Tem esse aqui especial que você compra também com dinheiro, Game Pass, tudo mais. Ok. Aqui é legalzinho, ó. Mentira que é ele. Ah, não, não, não é ele, não. Entendi. É porque aqui, pessoal, você pode mudar seu nome, ó. Se você vier aqui, ó, RP Name, você pode mudar. Por isso que o meu tá Espargas, não tá Espargas, nem Espargas Ox. Eu coloquei Espargas aqui só na zoeira mesmo. E você muda aqui o seu nome. Aquele cara deve ter mudado pra Oblivious HD e pegou a skin dele. Beleza, menos mal, né? Menos mal. Aqui tem umas animations, que é daorinha. Manda o dab aqui, ó. No ritmo da música, hein, viu? É daorinha, ó. Tem o Dance Virus aqui, ó. E você fica pulando fazendo essa animação aí. Gas Dance, dançando o Gas. Que da hora, ó. É bem da hora. Tem o Surrender, que é o... Pera aí. Ah, o cara veio atrás de mim. Se você clicar em cima de novo, você cancela isso aí, beleza? O Surrender aqui, ó. Que é, tipo, me rendo, me rendo. Tem o morto, ó. Morri! E tem o sentado, ó. Eu posso andar, tipo, arrastando o popô do chão aqui, ó. Aqui tem as carinhas que eu posso mudar também, ó. Vamos pegar uma skin diferente. Eu vou pegar a do Bacon, galera. Por quê? Eu sei que na história do Último Guest o Bacon é do mal. Mas quem assistiu a história do Guest 666 sabe que o Bacon ajudou, né? O pessoal lá. Ele que ajuda os protagonistas lá, né? Contra as meninas lá que estão bulinando e querendo matar eles, né? Então ele que salvou. Então ele é do bem na história do Guest 666. Na história do Último Guest que ele fica malvado. E eu peguei dele aqui. Posso vir aqui em face. E vou colocar essa carinha aqui, ó. Beleza. Ok. Tem uma faca aqui, ó. A lanterninha. Uma pistolinha aqui, ó. Ó lá, ó. Ela atira e o revólver. Da hora, né? Tem até animação e tudo mais. Vamos aqui pro mundo do Guest, então, galera. Guest 666. Olha que da hora, galera. Olha que da hora. Eu consigo subir na bicicleta? Não, né? A musiquinha que tocando. Bem bacana. Aqui, pra quem não se lembra, né? Acho que todo mundo se lembra dos lugares do mapa, né? É a escola, né? E você consegue entrar na escola. Então tem aqui, ó. O... Como é que chama isso aqui? Tipo, a secretaria, né? Aqui é a sala de detenção. Os Estados Unidos tem muito disso. Quando você faz alguma coisa errada e tudo mais, eles te mandam pra detenção pra você ir lá pra se comportar. Pra aprender a se comportar, né? Então é a salinha aqui do castigo, ó. Então aqui é a sala de detenção. Muito bacana, cara. Muito bonito mesmo. Muito bem feito. Aqui deve ser a sala de música, ó. Band. Eu consigo tocar algum instrumento? Pô, isso aí dá horas pra tocar aqui o piano, hein? Muito bonito aqui a animaçãozinha, tudo mais. A animação, né? A pintura e tudo mais. O pessoal tá guerreando aqui, ó. Atirando no outro, ó. Vou ver as primeiras coisas aqui embaixo. Aqui é o ginásio. Ginásio pequenininho até. É. Nossa, olha a altura da cesta. Eu quase encosto nela também, ó lá. Ah, eu bato a cabeça aqui no... Na rede dela. Beleza. Agora vamos ali pra cima, porque... Não, vamos aqui embaixo primeiro, como eu disse, né? Aqui ainda tem a cafeteria. Que é o lugar onde o pessoal come e tudo mais. Pequenininho até, inclusive. Não sei se... É porque na história, acho que não mostra, não chega a mostrar. Então, meio que eles inventaram só pra... Completar uma escola, né? Pra ter o que mostrar aqui na escola. Beleza. Aqui é a sala de matemática. Daorinha, ó. A música parece estar, tipo, vindo de algum lugar. Aqui parece estar vindo mais pra cá. Se eu vir aqui, ó. Tá vendo mais esse lado aqui. Estranho, né? Sala de inglês. Que lá pra eles é como se fosse o nosso português aqui no Brasil, né? Aula de português. Estudos sociais. Não muda muita coisa, não. Muda mais as cores aqui das cadeiras, ó lá. E pra... Ah, tem lebedouro aqui? Funciona? Ah, não funciona. Aqui tem o quê? Sala de ciências. Como eu disse, muda só as cadeiras. E aqui não tem mais nada. Acabou. Essa é a escola. Bem básico. Pelo menos aqui dentro não tem mais nada, né? Vamos descer as escadas aqui e vamos lá pra fora. Hum. Hum, ok. É, não tem mais nada pra mostrar aqui mesmo, não, galera. Só ir lá pra fora mesmo, de verdade. Ok. Ali fora, o que a gente pode ver aqui, ó? Hum... Cara, isso aqui dá uma nostalgia, né? Nostalgia, porque quem não sabe é, tipo, uma saudade, né? Uma lembrança, assim. E... Vamos ver esse vídeo há um tempinho atrás. Inclusive, foi um vídeo que foi muito bem no canal. Ajudou o canal bastante a crescer. Fez muita gente conhecer esse canal. Então, bate aquela saudade, né? Foi uma história que foi bem bonita, bem legal de acompanhar. Ah, aqui não dá pra entrar, não, ó. A pizzaria. A musiquinha mudou. Beleza. Esse aqui deve ser pra voltar lá pro... Nossa, a música ficou muito alta agora. Cara, eu não tenho como tirar a música aqui. Eu sempre vou voltar lá pro... Pra aquele mundão lá, né? Ok. Essas caras aqui só enfeite mesmo. Não tem nada de mais. Hum... Vamos ver mais pra cá. Pra cá tem... Essa aqui é a floresta, né? Onde... O... A gente tava lá e tal. Apareceu o... Acho que aqui apareceu o Ghast também, salvando. Eu não lembro agora, galera. Tem muito tempo que eu não... Que eu vi, na verdade. Eu não lembro. O Ghast ali, galera! Galera, o Ghast tá aqui. Vamos suvar os amigos. Não, não é... Não é o Ghast, não? É algum player? Caramba, olha o Ghast ali. Ai, meu Deus! Sai, Ghast! Sai, Ghast! Não! Ele me puxou! Caramba, o Ghast e o Oblivion aqui, galera. Meu Deus! E aí? Eu perco vida ou não perco? Não, agora você vem aqui. Agora você vem aqui. Hum! Toma! Acho que não dá pra atacar, não. É só... Pra brincar mesmo. Ah, não corre de mim, não, Ghast! Não corre de mim, não, gordo! Volta aqui! Volta aqui! Nossa, olha aqui! Olha aqui! Caramba, galera! Olha o outro com a skin do Oblivion também. Caramba, olha aqui, ó! Meu Deus, gente! Que tenso, hein? Ghast! Se renda! Caramba, que da hora! Ele tem a skin do Ghast 666! Que da hora! Bom, beleza! Então aqui... É... A parte da floresta, né? Que tem um assassinato. Eu não lembro se é... Ah, não! Pera aí! Vou fazer um negócio aqui. Ha, ha, ha! Todo mundo aqui morto! Ha, ha, ha! Beleza! Deixa eu levantar aqui, galera! Beleza! Vamos ver mais coisas aqui. A estátua dele... Como eu disse, eu não lembro de muita coisa que aconteceu lá, galera. Beleza! Vamos ver o que tem mais pra cá, galera! Ó, tem que... Eu não sei se vai ter tudo no vídeo, né? Bom, pra cá não tem como ir mais... É só isso que tem aqui nesse mundo? Deve ter mais coisas, sim! É porque deve ter que ir pra outra parte do mapa, galera. Mas enfim... Bem da horinha aqui. Gostei, pessoalmente, da parte da escola ali, né? Realmente não tem mais nada pra esses túneis aí, né? Então vamos entrar aqui de novo no... Nesse portal aqui. Vamos ver se tem... Não é aqui o portal não? Ah, é aqui sim. E provavelmente do último ghast, como eles estão fazendo ainda, e só dia 1º vai sair, deve ser alguma coisa mais completa, né? Porque o mundo lá é bem grande também. Caramba! Nossa, veio pra baladinha aqui dos ghast. Vamos voltar. Bom, esse aqui é um roleplay, galera. O roleplay eu já expliquei, né? Que você interage, você encena, né? Você faz uma encenação, você atua. Você é como se fosse um ator, uma atriz aí. E você com o seu amigo interage fingindo... Inventa uma historinha ou faz uma história que já existe e vocês mesmos jogam aquela história. Então é isso aqui é um roleplay. A floresta, caramba. Será que eu tenho um Slender de verdade aqui? Acho que isso aqui é só um roleplay, galera. Olha aí. Tem uma cabeça ali, então... Não, não, não. Vamos voltar. Porque eu sou cagão mesmo. Cagão! Então o mundo do ghast, minha minha amiga, galera. É só aquele mesmo. Nossa, tá muito quente aqui, galera. Tô suando pra caramba com esse ator aqui ainda. Vou tirar do ligado, mas não adianta de nada, galera. Ok. Então tá aqui. Basicamente o mundo do ghast é a escolinha aqui. E a floresta que tudo aconteceu aqui, né? A morte e tudo mais lá, a perseguição. Vou só olhar se tem mais alguma coisa pra essas... Ali tem o ghast morto, né? Eu quero ver se pra essa região aqui tem. É verdade, eu não consigo subir ali, né? Ali aconteceu também, ó. Nessa parte da torre, vocês se lembram? Teve também uma cena aqui nessa parte de cima. Beleza, então acho que é isso. Tem um monte de gente ali em volta do ghast, ó. Bom, é isso. É um vídeo mais simples mesmo. E espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é mais mesmo pra gente conhecer, ver o mundo, se tá realmente bem feito. E pra eu saber se vocês querem que eu faça o mundo do último ghast, beleza? Então é só deixar o like aí. E falar, ah, Spags eu quero. Grava o mundo do último ghast, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijo, um queijo, um abraço e até mais. Fui!